Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta com tudo o que é destaque aqui no parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa e aqui comigo está a minha colega também, jornalista Giselle Dalpiasco. Oi, Giselle. Olá, Delu. Olá a todos que nos acompanham em mais essa edição do programa Conecta. Lembrando que o programa Conecta é transmitido pela TVA, no Cabo e também no Sinal Aberto, na região da Grande Florianópolis e no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. Sejam bem-vindos. E lembrando também que esse programa Conecta é transmitido diariamente pela TV da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Lages, Joinville e Florianópolis. E a gente começa o programa Conecta falando da nova composição de algumas comissões permanentes aqui do parlamento. Como vocês acompanharam nos meios de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, desde o início de fevereiro, a Assembleia tem um novo presidente, Moacir Sopelsa, do MDB e também um novo primeiro vice-presidente, Maurício Scudillac, do Partido Liberal. Com essas mudanças na mesa diretora, o regimento interno aqui da casa determina que eles não podem participar das comissões permanentes, né, Gisele? E com isso, sete das comissões permanentes aqui da casa tiveram alterações. Exatamente. Sete comissões terão mudanças na composição, em virtude, como você falou, Deluana, desse deslocamento de alguns deputados que vão integrar a mesa diretora. E a gente começa destacando a primeira comissão, na verdade, o primeiro deputado que vai substituir, né, o Moacir Sopelsa, que assumiu a presidência da casa, ele vai ser substituído pelo deputado Mauro de Nadal. Nós temos, inclusive, já a ilustração. Então, o Mauro de Nadal deve substituir o deputado Moacir Sopelsa na comissão de Constituição e Justiça, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, comissão de Agricultura e de Direitos Humanos. Outras comissões que também terão alteração na sua composição, em virtude da posse do deputado Maurício Scudilar, que, né, como o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, ele será substituído, então, pelo deputado Nilson Berlanda, nas seguintes comissões. Comissão de Saúde, de Proteção Civil e Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Também haverá uma outra mudança na comissão de finanças, em virtude, quem vai se ausentar da comissão de finanças, né, de uma decisão do deputado Jerry Comper, que deixa de integrar a comissão de finanças, sendo substituído, então, pelo deputado Fernando Krellin. Essas alterações já foram oficializadas, já foram publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, portanto, nas próximas reuniões das comissões, que tem a participação desses integrantes, já haverá essa alteração, então, na composição. Lembrando, Delu, que a Casa tem 20 comissões permanentes, são comissões temáticas, né, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças, que analisa os aspectos constitucionais e aspectos financeiros, e, além disso, todas as outras temáticas, como educação, segurança pública, saúde, direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência, e todos esses grupos, então, têm atribuições diferentes dentro de cada temática, né, mas, é, de esse papel de fazer essa análise prévia dos projetos que dão entrada aqui na Assembleia Legislativa, né, eles são analisados obrigatoriamente por três comissões, sendo a CCJ, Finanças e a Temática, e esses grupos retornam os trabalhos a partir dessa semana. Daqui a pouco a gente vai trazer a agenda da semana, e aí a gente já fala das reuniões programadas aqui para os próximos dias. Um papel, um trabalho muito importante, então, desenvolvido por esses colegiados na análise dos projetos. Com certeza, né, Gisele, como você estava explicando, todos os projetos que chegam aqui no Parlamento, o primeiro passo é obrigatoriamente passar pelas comissões, primeiro a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, como você estava falando, Comissão de Finanças também, e depois as outras comissões temáticas, e só depois de aprovados nessas comissões, é que os projetos chegam para a votação em plenário, podendo, então, seguir para a sanção do governador. A gente viu que a Casa acabou de divulgar também um calendário sobre como é que vai funcionar esse ano de 2022 aqui no Legislativo. Como é um ano eleitoral, tem algumas mudanças também nesse sentido, né, Gisele? Quais são as principais alterações? Exatamente, o objetivo é conciliar as atividades aqui dos deputados, né, com a mesma atividade relacionada às eleições, e também com relação a todos, respeito e cumprimento a todas as restrições, né, impostas aí colocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, por isso, há essa mudança no calendário aqui de atividades do Parlamento catarinense. O repórter Paulo César fez uma reportagem, inclusive, falando sobre as principais mudanças relacionadas às atividades. Vocês acompanham a partir de agora. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina definiu o calendário de 2022. Diante do ano eleitoral e, em respeito à legislação, algumas ações dos parlamentares têm limite de data para a realização. Os atos administrativos só podem ocorrer até 2 de julho. Sessões solenes, especiais, estão suspensas entre 20 de julho e 2 de outubro. O mesmo período serve para audiências públicas. Os espaços da Assembleia Legislativa também não podem ser utilizados por partidos políticos a partir de 2 de julho. Já instituições privadas e pessoas físicas poderão usar os espaços do Parlamento até 15 de agosto. A doação de bens inservíveis está suspensa durante o ano inteiro, por conta do período eleitoral. Vocês acompanharam aí, então, a reportagem do nosso colega jornalista Paulo César, falando sobre o calendário de eventos aqui na Assembleia Legislativa para esse ano de 2022. E agora a gente vai conversar com o nosso outro colega, Rony Ramos, que é responsável pelas redes sociais aqui do Parlamento, para saber quais são as novidades das redes sociais da Assembleia Legislativa. Rony. Olá, Deluana, Gi, você que nos acompanha aqui pelo Conecto. Sempre a gente destaca aqui o quadro Deputado na Rede, que traz informações e postagens aí dos 40 parlamentares, especialmente no Instagram. E hoje a gente vai com o deputado Sargento Lima, que fala de uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que trata da renegociação de dívidas do FIES, que é um programa aí de financiamento para estudantes do ensino superior. A expectativa é que mais de um milhão de estudantes que têm alguma pendência aí com o FIES, com o governo federal, possam poder fazer sua renegociação com taxa de juros bem menores. E o deputado Sargento Lima faz esse post aí explicando passo a passo aí quem precisa ou quem pode se beneficiar dessa medida do governo federal. E se você tiver interesse, conhece alguém aí que tem o FIES, é só acessar o arroba dep Sargento Lima para conferir. Os destaques aqui das nossas redes sociais da Assembleia, o arroba Assembleia SC, nos principais plataformas de redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter, a gente traz uma reportagem especial da TVAu aqui, que mostra o trabalho desenvolvido por uma professora de educação física com alunos de até seis anos de idade aqui na região da Grande Florianópolis sobre a importância das medidas de prevenção do coronavírus. É a doutora Pandemira Andressa Lopes e também esse conteúdo está disponível também no site da Agência de Notícias aqui da Assembleia Legislativa dentro do projeto Super SC, que traz vários exemplos aí de catarinenses que conseguiram dar passos aí e superar os desafios da pandemia. Esse exemplo da doutora Pandemira é bem interessante. Você pode acessar o arroba Assembleia SC no Instagram para conferir todo o conteúdo. E lembrando aqui, mais uma vez, a Gia e a Deluana hoje estão trazendo detalhes das comissões permanentes da casa. A gente sempre tem lá nos stories do Instagram a chamada para a transmissão ao vivo da TVAu, da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e também da Comissão de Finanças nas quarta-feiras. É só ficar ligado aí no arroba Assembleia SC para não perder nenhum detalhe do que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou ficando por aqui na redação e até a próxima. Para quem acompanha, sempre conecta conosco. Obrigada, Rony, que trouxe várias informações sobre a questão de educação, inclusive mostrando um pouco dessa iniciativa tão bonita desenvolvida nessa escola pública aqui de Santa Catarina com a doutora Pandemira. E outra iniciativa interessante desenvolvida aqui em Santa Catarina, que foi, na verdade, aqui pelos deputados na Assembleia Legislativa, que os projetos foram desenvolvidos aqui e foram sancionados pelo governo, inclusive projetos voltados à segurança nas escolas. Né, Gisele? É isso mesmo, Deluana. Vários projetos aprovados pelos deputados em dezembro do ano passado, sancionados pelo governador do Estado. E a gente destaca, então, duas leis relacionadas à segurança nas escolas. Uma delas procurando aumentar a ordem e a segurança no entorno do ambiente escolar. E outra lei que cria nas escolas o programa Trânsito nas Escolas. Nós fizemos uma matéria destacando essas duas leis e você acompanha a partir de agora. Duas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa voltadas à área da educação foram sancionadas pelo governo do Estado e já estão em vigor em Santa Catarina. A primeira delas, de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, tem o objetivo de garantir a ordem e a segurança no entorno de escolas, creches, colégios, faculdades e universidades de Santa Catarina. A norma determina que em um raio de 100 metros das unidades educacionais sejam intensificados os serviços de fiscalização do comércio existente, coibindo a venda de produtos ilícitos, pornografia e jogos de azar. Além de controlar o acesso de crianças e adolescentes a produtos farmacêuticos que possam causar dependência química, substâncias inflamáveis ou explosivas e bebidas alcoólicas. Outra lei que já está em vigor institui o programa Trânsito nas Escolas, na rede pública e privada de ensino. A norma, de autoria do deputado Fernando Krelin, do MDB, tem o objetivo de educar os alunos sobre as regras de trânsito, placas e sinalizações, além da importância do uso de capacetes, cintos de segurança e outros equipamentos. Para isso, as escolas deverão realizar seminários, palestras e dinâmicas de grupo, abordando assuntos relacionados à educação, à prevenção e à segurança no trânsito, conforme a faixa etária dos alunos. Nós acompanhamos, então, mais informações sobre esses projetos desenvolvidos aqui na Assembleia Legislativa e já sancionados pelo governo, que prevêem mais segurança nas escolas. E agora, Giselle, vamos falar um pouco sobre a agenda para essa semana aqui no Parlamento? Isso mesmo, Deluana, já começa a movimentação nesta semana no Parlamento catarinense das comissões. Nós começamos pela agenda de terça-feira, amanhã, dia 15 de fevereiro. Às 10 horas, começamos com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, também às 10 horas, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Às 2 da tarde, a sessão ordinária, direto aqui do Plenário Osni Regis. E às 5 horas da tarde, um seminário promovido pela Escola do Legislativo, Caravana da Inclusão da Mulher na Política. Na quarta-feira, dia 16, as atividades iniciam às 10h30 da manhã, com a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. À 1 hora da tarde, tem reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. E às 2 horas da tarde, sessão ordinária aqui do Plenário. Na quinta-feira, dia 17 de fevereiro, atividade programada, então, a sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã. Lembrando, deu todas essas atividades com transmissão ao vivo pela TVAO e com cobertura também dos veículos aqui de comunicação da nossa Diretoria de Comunicação. Exatamente, GCL. Inclusive, as reportagens completas estão todas no site da Assembleia Legislativa, da agência, no endereço agenciaal.alesc.sc.gov.br. O Programa Conecta vai ficando por aqui. Exatamente. Lembrando que todas as informações estão nas nossas redes sociais, né, Delu? É só acessar arroba Assembleia SC e acompanhar aí todas as atividades, toda a movimentação dos deputados, a rotina aqui no Parlamento Catarinense. É só acessar arroba Assembleia SC. E mais notícias da Udesc também tem no site udesc.br. Até a próxima. Fiquem com a programação agora.